Meu dedo é ruim de biometria. A número regimental declara aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Eu tenho problema de... É, eles estão todos, de todos os plenários estão dando problema. Registrou para nós. Registrou, registrou. Deus que abençoe. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passo à segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 1.141 de 2023, em turno único, requer seja encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para que não seja aprovada a alteração dos critérios de outorga onerosa do direito de construir do Plano Diretor de Belo Horizonte, sem a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, conforme determina o artigo 39, parágrafo 4º, inciso 1, da Lei Federal 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, e o artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. Autoria à Comissão de Participação Popular, em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 1.142 de 2023, em turno único, requer seja encaminhada ao Prefeito de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a quantidade de potencial construtiva adicional e seus valores, utilizada em projetos protocolados durante a vigência do Plano Diretor. Lei 11.181 de 2019, até o fim do seu período de transição, ou seja, protocolos abertos até o dia 4 de fevereiro de 2023, incluindo projetos já aprovados e protocolos abertos. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 1.143 de 2023, também em turno único, requer seja encaminhada à Diretora-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedido de informações sobre o envolvimento da entidade nas discussões do Projeto de Lei nº 508 de 2023, que altera o Plano Diretor de Belo Horizonte, considerando-se que o Estatuto da Metrópole, no seu artigo 10º, parágrafo 3º, exige que os planos diretores de municípios integrantes de regiões metropolitanas sejam compatibilizados com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Integrado. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Na sequência, requerimento 1.144 de 2023, também de autoria da Comissão de Participação Popular, requer seja encaminhado ao Prefeito de Belo Horizonte, pedido de informações sobre os estudos sobre os estudos que embasaram a proposta de redução do valor da autórgona onerosa, contida no bojo do Projeto de Lei Municipal nº 508 de 2023, e encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 1.145 de 2023, requer seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, pedido de providência para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis, para garantir o processo de discussão democrática exigida pelo Estatuto da Cidade na alteração do Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. E, por fim, o requerimento 1.157 de 2023, também em turno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Araceli de Paula. Autoria, deputado Gustavo Santana. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Ageno. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados e deputadas. Olha aqui, nós estamos cheios de requerimentos. Vai ler até amanhã. Requerimento de comissão, número 1.345, de 2023. Excelentíssimo presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a situação na qual a mineradora Santa Paulina, inativa há 40 anos, está voltando a desistir a atividade minerária, após parecer contrário que arquivou o seu pedido de licenciamento em 2021. Pretende ainda escoar minério por vias públicas que afetarão três municípios, Iberité, Sarzeira e Mário Campos. A mineradora pretende fazer o reaproveitamento de bens minerais depositados em grande quantidade, configurando assim retorno às atividades. A área na Serra do Rolamoça possui importância manancial, o manancial dos taboões, bem como outras nascentes importantes que ficarão seriamente ameaçadas pelo retorno dessa atividade. Essa ação afeta o município de Iberité, passando também pela área rural do município de Sarzedo. Agricultores familiares estão inseguros, com receio de ter sua atividade comprometida. A situação está tensa, já tendo ocorrido conflitos, com a abertura de uma estrada precária com extensão em torno de seis quilômetros. Nessa estrada tem circulado cerca de 60 caminhões de minérios. Nessa mesma estrada, insegura a tráfego de veículos escolares, bem como tráfego no município de Mário Campos, uma rodovia não duplicada na MG 040. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.368 de 2023. Autoria do deputado do Betão. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, em Belo Horizonte, e ao Departamento de Identificação e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR. Pedido de providência para que seja realizada, em caráter emergencial, a operação tapa-buraco na MG 126, no trecho entre a cidade de Mar de Espanha até a cidade de Chiador, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a rodovia se encontra em condições precárias. A realização de operações de manutenção nesta via é uma demanda antiga da população local, sendo esta a principal estrada para inúmeros municípios da Zona da Mata, de tal modo que a trafegabilidade se encontra gravemente afetada, tendo em vista os inúmeros buracos e a falta de sinalização. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 1.389, de 2023, a autoria é a deputada Alê Portela, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pediu de informações sobre o número de processos ativos na comarca da cidade de Nova Serrana, bem como o número de processos anuais que tramitam na comarca daquela cidade, como também a necessidade real de instalação de nova vara na comarca, além de informações sobre andamentos de instalação de nova vara na comarca, esta caso haja. Em votação, requerimento. A deputada dos deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão nº 1.390, de 2023, a autoria é a deputada do Ricardo Campos, o deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, e ao DR, pediu de providência para que o asfaltamento da estrada de acesso ao distrito de São João da Vereda, LMG 654, a BR 365, seja incluído no programa Provias. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.408, de 2023, a autoria é a deputada Alê Portela, a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia, pelos relevantes serviços prestados ao município de Uberlândia. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Délcio da Mata, na Praça Dr. Manuel Crosara, 71, Santa Maria, Uberlândia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.455, de 2023, a autoria é a deputada doutor Jean Freire. O deputado que subscreve e requer nos termos regimentais, seja realizado debate público sobre as perspectivas para a expansão da cadeia produtiva do lítio no Estado. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.459, de 2023, Sr. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a memória da época de Direitos Humanos, com muito orgulho, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedir informações acerca do montante total de saltos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes nos fundos municipais de saúde e resultantes de convênios provenientes de repasse do Estado de cada município mineiro. Autoria, deputado Céline Citrocel e deputado Cristiano Silveira. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.401, de 2023. Autoria, deputada Lohana. A deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer para debater acerca da inexistência de plano municipal de saúde atualmente vigente em Divinópolis e os seus impactos na população divinopolitana, indiretamente em toda a macro-região de saúde a ela pertencente, atualmente composta por 54 municípios. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Ale Portela. A deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a implementação do programa de convivência democrática nos municípios mineiros, desafias e perspectivas junto à Secretaria de Estado de Educação. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Autoria, deputada Ale Portela. A deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao prefeito de Coronel Fabriciano, pedido de informações sobre a não implementação, até a presente data, da Guarda Civil Municipal neste município, tendo em vista que já existe, inclusive, lei autorizativa aprovada na Câmara Municipal para a implementação da mesma. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, com a palavra, a deputada Ale Portela. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, presidente, pelas palavras. Gostaria aqui de citar e registrar a presença do vereador Lincoln Drummond, da Cidade Coronel Fabriciano, um amigo, meu correligionário do Partido Liberal, que veio aqui a esta casa hoje trazer uma proposta, uma proposta não, veio trazer uma demanda justa a esta comissão, que deu como resultado o pedido de requerimento, agora aprovado, em relação à Guarda Municipal, para que possa ser debatido, não somente a segurança patrimonial, mas que o Coronel Fabriciano continue sendo uma cidade segura, principalmente para as crianças. E, vereador, esta comissão se preocupa, sim, com a pauta da infância, se preocupa com a pauta de direitos humanos. Nós sabemos que o município, quando falamos de município, nós estamos aqui trabalhando para a cidade, mas estamos aqui trabalhando muito mais para as pessoas que convivem, que nele convivem. Da mesma forma, eu fiz esse requerimento de pedido de implementação do programa Escola Democrática. Nós sabemos que hoje Minas Gerais passa por uma situação de ameaças constantes no ambiente escolar. Nós não podemos falar somente de escolas, precisamos falar de todo o ambiente educacional e garantir não somente a discussão de meios para trabalhar a prevenção à criminalidade, mas de combate também é necessário. E nós precisamos trabalhar uma pauta de maneira transversal. Então, parabéns aqui. Gostaria que você deixasse uma breve palavra para que possa apresentar a esta comissão à demanda da cidade, que nós já sabemos que o Coronel Fabriciano teve dois casos recentemente. Podemos falar recentemente. Gostaria que você explanasse um pouco. E muito obrigada pela presença aqui, que tanto é brilhante esta comissão, meu amigo. Perfeito. Obrigado, deputada. Obrigado, presidente. Todos os deputados, a todos aqui presentes. É uma demanda que muito me preocupa como vereador em Coronel Fabriciano. Sou vereador lá em primeiro mandato. E logo quando eu entrei no meu mandato como vereador, eu observei uma demanda muito grande em relação à segurança pública. E um dia antes de assumir o meu mandato, teve um munícipe que me apresentou uma certa situação que tinha acontecido lá há um tempo atrás, que foi de invasão à escola pública, uma escola estadual na época, hoje ainda é estadual, mas até mesmo essa demanda foi de grande repercussão lá na nossa cidade. Pode observar nas redes sociais o que aconteceu no momento. Então, o que nós estamos passando hoje no nosso país, que é de interesse nacional, é de interesse estadual, foi naquele momento interesse municipal nosso. Uma criança que surtou num certo momento lá, falo criança porque acredito que tinha uns 14, 15 anos, quebrou a porta da prefeitura inteira, quebrou, tacou fogo num carro de uma servidora pública, foi para uma agência bancária, instalou alguns artefatos lá, tentou explodir uma agência bancária, foi para a escola estadual, invadiu um certo espaço lá e só foi ser detido mesmo quando a polícia militar chegou. Aí eu penso, e se não tivesse efetivo da polícia militar naquele momento, passando por perto da escola, o que aconteceria? Essa escola, a escola estadual Alberto Giovannini, foi a escola que me formou como cidadão, que fez a minha formação pessoal, e não só a minha, mas de toda a juventude de Coronel Fabriciano, é uma escola muito tradicional, e fico preocupado, fiquei preocupado naquele momento, e de nada adiantou. O que foi implantado em Coronel Fabriciano para a segurança das nossas escolas? Esse foi só um assunto, presidente, só um tema, na verdade, que eu trouxe, e tem outros exemplos que eu posso explicar também, de casos dentro do próprio hospital municipal, de bandidos entrarem armados tentando recuperar um traficante que foi detido e estava em recuperação lá dentro. Imagina só, para os pais de crianças, funcionários, encontrarem situações dessas dentro de um hospital que deveria ser um local de segurança, mas, de fato, isso acontece. Então, quando eu procurei a deputada, até mesmo tentando levantar essa pauta novamente de uma lei autorizativa que apresentaram em 2004, e em 2014 foi apresentada pela presidente Dilma Rousseff a lei federal, que se trata da GCM, Guarda Civil Municipal, então nós não podemos deixar de trabalhar isso, até mesmo atualizar essa lei em Coronel Fabriciano. Nós precisamos de um olhar para a segurança pública, para a segurança das nossas crianças em sala de aula, falar que tudo isso acontece porque nós não temos tratamento psiquiátrico. Temos, sim. Falar que nós precisamos de mais leitura dentro de sala de aula. O que mais temos em sala de aula é leitura, Paulo Freire, Cecília Meirelles. Agora nós precisamos de tratar de segurança dentro das escolas públicas, não só públicas, mas privadas. Instalar detector de metal não funciona, tesoura, apontador, como que vai ficar isso? O cara, quando quer entrar dentro de uma escola, ele pula o muro e faz o que ele quer. Nós precisamos, sim, trabalhar para não somente armar profissionais e, sim, colocar policiais preparados para conter qualquer tipo de situação. Outra situação, até mesmo, que eu lembrei aqui de Coronel Fabriciano, jovens estão indo para as escolas armados, levando facas, estiletes. Recentemente, foi na última reunião ordinária na Câmara dos Vereadores, apresentei um pedido de audiência pública para tratar desse tema, fui gravar na porta de uma escola e acabei que eu encontrei com a situação lá. O aluno tinha arrebentado a diretoria toda, porque a diretora encontrou uma faca dentro de uma mochila desse próprio aluno. Nós não sabemos se esse aluno queria cometer algum tipo de atentado ou se ele estava utilizando para a sua própria proteção. Então, não se trata somente da segurança de terceiros entrando na escola, mas sim dos próprios alunos estarem seguros, até mesmo pensando no seu objetivo de vida ali, que dentro da escola é simplesmente aprender. Hoje, nós temos que pensar mesmo até resguardar a nossa vida num local que não deveria ser esse o objetivo. Obrigado, presidente. Desculpa prolongar esse tema aqui, mas é um assunto de tema nacional e estadual e aqui dentro desse parlamento nós precisamos de ter uma atenção maior com esse tema. Obrigado. Presidente. A palavra é o deputado Leleco. Presidente Cristiano da Silveira, deputado Ale Portela, vereador de Coronel Fabriciano. Eu vou recorrer aqui pelo nome, eu fiquei gravando o nome a todo tempo, do Lincoln Drummond, de modo que gostaríamos também de acolhê-lo aqui na comissão e de dizer que as comissões elas têm debatido amplamente desde as semanas que antecedem esse início de trabalho legislativo em razão da segurança nas escolas ser hoje um assunto que incomoda o campo, digo a zona rural, digo as zonas urbanas, e que a comissão de educação, a comissão de participação popular, de segurança pública puderam tratar do tema inclusive no plenário dessa assembleia. E ao passo que nós entendemos ser importante este debate sobre a segurança da escola, dos servidores, dos alunos, da comunidade escolar, o governo federal também abriu um importante canal de diálogo para poder tratar dos crimes cibernéticos, da denúncia em relação às questões também das redes sociais. No entanto, esta casa passa a debater o espaço escolar como um ambiente da segurança pública e tem hoje uma questão muito séria apontada nesse trâmite, que é exatamente tratar a segurança com as armas. Então, esse tema ele é fundamental de ser esclarecido para a sociedade e tratado no âmbito também da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. No entanto, é um tema já passivo no sentido de já ter vencido o debate a questão das guardas municipais. E é de fato, após uma lei autorizativa, o município de Coronel Fabriciano não tê-la implementado, coloque em risco não só as comunidades escolares, mas o ambiente de uma cidade que, vamos dizer, em termos de urbanização, ultrapassa os seus 90% de moradores na zona urbana, tendo ali um complexo industrial, o Cefete, a própria instituição do Estado, vamos dizer assim, com a região metropolitana, e esse tema em debate ele é fundamental para todos nós. e eu gostaria, inclusive, de solicitar que a agência metropolitana do Vale do Aço pudesse entrar nesse debate demonstrando a importância da implementação desta guarda municipal, desses servidores, que, inclusive, devem estar todos aflitos, porque um concurso público dessa monta é também sinal de trabalho, de emprego e de pessoas que possam estar se dedicando à informação. então nossa palavra aqui é de acolhimento e de entendimento que a segurança pública, ela deve sim se pautar nesta que é uma política pública de Estado e que o município, já tendo a lei, a sua implementação, então, não pode ser um capricho do prefeito. Tem que ser um debate público e nós aqui entendemos que esta comissão deseja contribuir, inclusive, levando o debate junto à agência metropolitana do Vale do Aço para que possa ser implementada. Deputado Cristiano, aproveito a oportuna fala e a presença do vereador Lincoln, convidado da Alê Portela. Todo convidado de Alê Portela é sempre muito bem recebido. Está bem? Mas nós temos aqui também a congratulação aos municípios centenários que completam nesta ocasião alguns, como é o caso do município de Carandaí com 99 anos, onde o deputado Cristiano também possui ali um apoio importante e que terá ali uma comemoração bonita, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, que é também nossa companheira, apoiadora do Cristiano. Então, a gente faz aqui algumas congratulações importantes, como foi feito para Carandaí com os 99 anos, o município de Miraí, onde nasceu Ataúfo Alves, que saudava a sua professorinha, eu estava ouvindo o Lincoln dizer aqui da escola onde ali criou-se, se formou, pois o Ataúfo Alves fez esta bela canção que hoje é reconhecidamente aquela que faz uma homenagem aos professores, e comemorará os seus 100 anos no dia 2 de maio, próximo, nós estaremos presentes nessa comenda, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo, ex-secretário da Cultura, e estarei presente também neste momento. Então, nossa congratulação. E o município de Itabirito, que foi um dos homenageados neste 21 de abril, era distrito de Ouro Preto até então, e que completou os seus 100 anos, completará os seus 100 anos no dia 7 de setembro, ocasião em que nós também já apontamos aqui uma grande leva de municípios mineiros que completarão os 100 anos. Acho que é oportuno que nós, aqui na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, pudéssemos pensar uma forma mais participada com o legislativo de cada um desses municípios, que seja feita uma congratulação um pouco diferente no sentido dos debates desses que nós fazemos. Pelo menos dos quatro pilares que elevam os serviços municipais hoje a categorias importantes, que é o saneamento, no tempo em que as pessoas estão discutindo tratamento do esgoto, mas privatização das águas, a questão da moradia, entendendo que o retorno do Minha Casa à Minha Vida é importante para a retomada do planejamento, junto com o plano diretor, o planejamento como direito e também o tema do transporte e acessibilidade, que se soma ao quinto tema, a segurança pública, nas escolas, também nas ruas, nos bairros, mas a segurança pública como uma política pública de Estado e não apenas um sistema policialesco de recriminar, de recriminar a população e que nós hoje temos um outro debate a ser feito. Então, por fim, agradeço ao nosso presidente, o deputado Cristiano da Silveira, pela oportunidade que nós estamos tendo de reavivar aqui, nesta comissão, a importância das agências metropolitanas nos debates que aqui são apresentados. Eu solicitei a participação em nome da Assembleia na agência metropolitana, vereador Lincoln, e foi nomeado suplente, o deputado Celinho, Sintrocel, portanto, deve e pode ser acionado para que esse debate seja movimentado também pela agência e aqui juntos a gente também tem tido a preocupação de trazer as agências metropolitanas para dentro desse debate, uma vez que a comissão trata dos assuntos municipais, mas da regionalização e que é um aspecto importante da política pública e aí eu peço ao presidente que a gente possa, além de acolher esse requerimento, que a gente possa também submeter e colocar a agência metropolitana do Vale do Aço junto nesse debate. Obrigado. Ok, acho que apresenta na forma de emenda ao requerimento da deputada Lê. Ok, Eustáquio? Ok, Lê? Sem problema. Lógico que é sem problema. Pode fazer na forma da emenda ao requerimento que é o mesmo teor, Promove um debate regional ali, importante, ganhando e valorizando a agência metropolitana. Muito bom, obrigada pela participação. Obrigado, vereador Lincoln, pela presença. Sinta-se sempre, como diz o deputado Leleco, bem-vindo para trazer as questões do município para a nossa comissão junto com a nossa deputada Lê Portela. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presente. Vai apresentar, Lareco? Eu fiz em forma de... Eu fiz em forma de uma frase inteira, mas, se puder, pela formalidade... Não pode emendar agora mais não? Não, a gente faz um... Não, a gente faz um outro em conjunto, sem problema. Então, é. Escreve aí, vamos provar que dá mesmo. Eu leio esses aí? Deixa eu ir eliminando esses aqui. É. Não, é só... Eu vou votando aqui, a gente escreve, é só para fazer um... Agora, para mim, também não tem problema, ele já está aprovado. É, a gente pode sugerir que o requerimento seja enviado, discutido. Como é que é a redação, Lareco? É para enviar para a agência metropolitana. É para... É solicitar a agência... Qual é essa questão? Solicitar a agência metropolitana para debater o presente projeto de lei, para valorizar a segurança pública no contexto de região metropolitana e que vai ajudá-lo lá, inclusive, porque é uma pressão política. Ele sai com uma... Já não reposta, né? Isso. Que a comissão sugere que o debate seja realizado no âmbito da agência metropolitana no contexto da... De coronavírus. Excelente. É? Então, aqui vamos fazer a leitura e aprovação dos requerimentos de autoria do deputado Leleco. Requerimento... Acho que o de Carandai, eu queria sugerir que o Cristiano... Saberito, Carandai. Eu vou assinar esse Carandai com você também. Vou... Obrigado, Lele. Então, autoria dos deputados. Leleco Pimentel, Cristiano Silveira. Os deputados subscrevem, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações ao município de Carandai pelo seu aniversário. Em votação, requerimento. A deputados e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações ao município de Miraí pelo seu aniversário. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por fim, também, requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações ao município de Itabirito pelo seu centenário. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência suspende a reunião só para entendimentos? A deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais que seja encaminhada à mesa dessa casa para que o projeto de lei 480 de 2023, que cria o Parque Metropolitano da Serra do Corral, seja apreciado nesta comissão de assuntos municipais, considerando que matéria tem impactos municipais, regionais e urbanísticos para a região metropolitana de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E sobre a mesa também, requerimento da deputada Alê Portela e deputado Leleco Pimentel. A deputada e o deputado que subscrevem requerem nos termos regimentais seja encaminhada à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, em Patinga, pedir de providência para que a entidade atue no sentido de incentivar e debater a implementação das guardas civis nos municípios da região metropolitana, ressaltando que o município de Coronel Fabriciano já possui lei autorizativa aprovada na Câmara Municipal para a implementação da guarda civil local. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.